Porto Porto, amaração Eterno Campeão Azul e branco É o coração Porto Porto Jamais podem Apagar a nossa História Oh meu Porto, dá-nos mais Uma vitória É invicta Indomável e mortal A cidade Que deu nome a Portugal Porto, amaração Eterno Campeão Azul e branco É o coração Porto 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 Amaração Eterno Campeão Azul e branco É o coração Porto 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 Com orgulho Com orgulho Na pronúncia Do norte Sou do porto E vou ser Até a morte Há magia Na bancada Do dragão Temos fé Temos fé Temos fé Orgulho Honra e tradição Porto Porto Azul e branco Azul e branco É o coração Porto 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 Azul e branco É o coração Porto 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 O que é isso?